Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Elaine Alves Cunirira e o seu livro Contos Opostos, volume 1. Elaine Alves Cunirira mora em Minas Gerais, é formada em Letras, é casada e seu escritor favorito é José de Alencar. Já o seu livro chamado Contos Opostos, volume 1, Contos Opostos é uma coleção de contos de ficção que apresenta personagens com desafios, comportamentos e estilos de vida opostos, escritos para tocar o coração e fazer pensar em como as escolhas têm um papel importante na vida. Venha conhecer essas histórias e para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Contos Opostos, volume 1, abre aspas. Conto, o gosto da fama. Mesmo adulta, seguia sonhando em ser como as suas personagens favoritas, conseguiu uma promoção no maior estilo antagonista e tornou-se respeitada. O corredor parecia mais longo No meio do caminho sentiu um aperto no peito e falta de ar Ela se sentou, fechou os olhos e não viu mais nada Fecha aspas O livro está à venda no site da Amazon E você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado Vale ressaltar que a autora tem outro livro publicado Chamado Chiawassi, ao encontro da felicidade Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário O Instagram é Arroba elaineacune.escritora Eu blogue elaineacune.escritora.blogspot.com Muito bem, livro falado, escritura comentada e dicas recomendadas Antes de finalizarmos o episódio de hoje Segue aqui a indicação do mês Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro Venha fazer parte do projeto literário no Instagram Voltado para entrevistas O projeto que gera resultados Já teve mais de 500 autores entrevistados E está com a agenda aberta Não fique de fora Acesse o Instagram MoniqueMM18 Para mais informações Eu sou Monique Machado E esse foi Do livro não me livro Do livro Do livro Do livro Do livro Do livro